É com prazer que recebemos a presença da Bragança Pisos, essa empresa tão tradicional de nossa cidade e hoje representada pelo seu designer Juliano, um dos mais renomados e conceituados designers interiores e que vai falar pra gente da importância, né Juliano, das empresas terem esse olhar social, esse foco tão voltado para as causas tão nobres como essa noite que acontece em nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. O pequeno gesto modifica muita coisa na vida de qualquer pessoa. Isso é o mais importante. Então uma ação como essa, acho que não tem precedentes, isso vai muito longe e não é à toa que já faz tanto tempo que isso já perdura e a intenção, tenho certeza, que é continuar. E a Bragança Pisos anualmente é que se faz presente. Mais uma vez, com as mãos estendidas, muito preparada e olhando para essa causa tão nobre que é a da sua, da minha, da nossa Santa Casa. E fala um pouquinho pra gente das novidades que aportam lá na Bragança Pisos, Juliano. A Bragança Pisos é uma empresa realmente uma das pioneiras na cidade, sempre inovando, trazendo muita novidade, com muita qualidade. Um atendimento personalizado, com uma equipe preparada, desde o início até o final da venda, da instalação, a indicação de profissionais. A ideia é essa, vender não somente o produto, mas um conceito de viver bem. Um projeto bem feito, um começo, meio e fim. E nada como nós adentrarmos num estabelecimento e não vermos somente a figura do vendedor. Mas temos que contarmos com a assessoria de um profissional como você, que vai poder ampliar a nossa visão. Aliás, eu digo sempre, né? Como a tua visão é tão diferente da minha visão quando se trata de um projeto. Aquilo que pra você parece pequeno, nas mãos dele fica enorme e muito glamuroso. Por isso, quando você for precisar de piso, revestimento pra sua casa, pro seu escritório ou pra sua empresa, vá lá e consulte o Juliano. Ele está diariamente pronto pra prestar toda a assessoria na escolha, na instalação, no design e, acima de tudo, no anteprojeto, né Juliano? Exatamente. Como eu disse, começo, meio e fim. Vendendo sempre um conceito pra que a família, seja ela um single ou uma família completa, viver bem. O conceito de ter uma casa completa, com um projeto bem estruturado. Com investimento certo, na medida certa também. Parabéns pela presença sempre, constante, da Bragança Pisos, aqui na nossa Santa Casa. E a você, amiga, você, amigo, de todos os quadrantes do planeta. Quero aqui mandar um grande abraço à nossa querida amiga Gisele, que nesse momento está em Paris, acompanhando o nosso programa. Ao nosso querido amigo Fábio, que está em Londres, também acompanhando o nosso programa. E de qualquer lugar do planeta que você esteja aqui, é que vai o nosso singelo e agradecido abraço. Juliano.